Por mais de 100 anos, grande parte do Ministério da Igreja Congregação Cristã no Brasil usou de momentos nos cultos para denegrir, difamar e caluniar pastores e líderes de outras denominações. A retórica deles para atacar essas pessoas era mais ou menos assim. Aqui, um ancião da CCB falava assim, em cima do público. Aqui, quem fala na boca dos nossos anciões, do nosso Ministério, é Deus. Lá na boca dos pastores, é o diabo. Aqui, quem fala na boca dos nossos servos, é Deus. Já o púlpito de outras denominações é ocupado pelo diabo. Então, parte do Ministério da CCB fazia esse discurso de ódio, intolerância religiosa. Enfim, eles se apresentavam como homens sacros e manchavam a imagem de pastores e líderes de outras igrejas. Hoje, hoje que a verdade veio à tona, nós podemos dizer que o púlpito da CCB é os púlpitos da CCB que são ocupados por demônios. Que tipo de demônios? Demônios pedófilos, ladrões, estereonatários, picaretas, salafraios, ateus. Tem tudo que não presta e está se manifestando sempre nos cultos presenciais e nos online da congregação cristã. Se passar a peneira, não sobra nada. Ali são demônios, entidades malignas que querem enganar o povo para poder lucrar, ganhar dinheiro. Eu não estou falando isso para ofender a honra desses homens. Existe uma minoria ali que são idôneos. Mas é assim, dá para contar nos dedos. O resto tem que ir para a cadeia, tem que ir para a bangu oito. Por quê? Porque não vale nada, não vale uma moedinha de um centavo. São criminosos da fé, criminosos eclesiásticos. E o povo aceita ser enganado por eles. O povo está vendo que esses homens não valem nada. Imundos, esses imundos, possessos de demônios, demônios da mentira, da enganação, da soberba, do fascismo, da enganação, do eu, da prepotência. Não vale nada. Ah, estou denegrindo a imagem do Ministério do CCB. Me processa, CCB, me processa. Estou esperando vocês me processar. Me processa. Que eu quero começar a dar nome aos bois. Vamos falar aqui quem são os ladrões estelonatários que estão pegando dinheiro das coletas para comprar apartamentos. Para comprar apartamentos para os senhores. Para apartamentos para os senhores. Ah, 40 banheiras de hidromassagem. Ah, é para os ladrões. Para os anciões da CCB ficarem se esfregando lá um no outro lá dentro da banheira. Ah, isso é viadagem. Não, não, não é viadagem, não. Não. Não é viadagem, não. É... É... Ficar quieto aqui. Ah, 40 banheiras de hidromassagem. Ah, vamos comprar o quarteirão todo da CCB do Brás para construir uma Roma. Ah, onde você conseguiu esse dinheiro? Ah, dessa obra santa. Dessa obra santa. Isso é uma empresa. Isso é uma empresa. Ah, após arrecadar milhões em coletas, nós nos reunimos lá na chácara de Araraquara para poder tirar onda com a cara da Irmandade com esses CCBs. E aí, aproveita e contrata, ali nós já contratamos as prostitutas, né? Para elas ficarem fazendo uma gadozinha com nós. Ah, gadozinha, aí depois ela paga com o cartão corporativo, né? Ninguém vai ficar sabendo de nada. Não existe controle sobre o valor que arrecada e não quer gasto. Não tem registro de nada, nós faz o que nós dizemos. Se dane-se. O povo é besto, o povo é fanático. Está achando que tijolo salva. O povo que toda a CCB é ocupado por demônios. Mas demônios da pesada mesmo. São demônios que gostam de condenar o povo. Demônios hipócritas. Por exemplo, demônios que estão afundados no pecado do adultério e julgando a vida do povo. Ah, meu irmão Rafael, cuidado, você está pegando pesado com eles. Não, o mesmo peso que eles colocaram na nossa irmandade, hoje, a mesma medida, eles são julgados. Eu falei isso. Mesmo com a audiência baixa no meu canal, eu vou julgar. Liderança da CCB, vocês serão julgados. Aqui no púlpito do Atalaia. Sem misericórdia. Com o mesmo chicote que vocês pegaram para disciplinar a irmandade. Eu saí dessa igreja pela porta da frente, com minha liberdade. Saí por questões pessoais aí, por algumas coisas que aconteciam de ruim comigo e minha família. Assim, isso não vem à tona. Mas agora, vocês, Liderança da CCB. Pegaram um milhão de reais para esconder a suruba gay de um grupo de anciões, de um presidente que era gay. E tinha um grupo de anciões homossexuais. Anciões que faziam troca-troca um com o outro. Faziam troca-troca, suruba e motel de São Paulo. Aí não se sabe como foram descobertos. Alguém filmou. E esse vídeo não podia ser vinculado à internet. Ai, o que a gente faz agora? Vamos pegar um milhão de reais. Quanto que a pessoa quer para não divulgar isso aí? Ah, um milhão de reais. Um milhão de reais daria 900 salários mínimos. Uns 850 salários mínimos vigentes hoje no país. Ah, não é pago. Ah, pronto, resolvido. Ah, e onde vocês conseguiram esse dinheiro para comprar o vídeo? Pegamos das coletas, santas coletas. Ah, mas isso não vai fazer falta para a igreja? Não, depois a gente pede de novo. O povo dá, o povo é bestas. Você se pensa, fanático. Servos inúteis são ser um servo, sempre servos inúteis e bestas, né? Para bancar vocês, né? Ah, o presidente dessa igreja, ele é maçom. Se reúne uma vez por mês em uma loja lá de Santa Catarina. Ah, não tem problema de ser maçom? Não, não tem não. O que que tem? Não tem nada de mais. Nós não discriminamos a maçonaria. Quem quiser ser maçom, pode ser maçom. Desde que seja homem do ministério. Para se poder mandar na escorta, cortar da liberdade. Ah, mas você não chama as outras igrejas de seita? Sim, mas as outras igrejas. Mas a maçonaria, ela foi nossa irmã desde o início dessa obra em solo brasileiro. Foi ela que financiou o maçom Luiz Francisco 1 para vir ao Brasil trazer essa empresa religiosa, a oitava igreja fundada por ele. Quanta coisa você está falando, Rafael? Cuidado, eles vão te processar. Ai, que medo. Por que não processou ainda? Por que não processou? Eu estou esperando o processo. Eu tenho um monte de coisa para revelar, mas se não processar, não tem como eu falar. Furto de coletas, lavagem de dinheiro. O histórico dessa igreja é assim, furto de coletas, lavagem de dinheiro e desvio dos recursos da igreja para manter regalias para essa liderança de frescos. Esses homens materialistas. O presidente da CCB, ele não quer atender a obra, se não for de jatinho. Ah, mas Jesus andou em cima de uma jumenta. Ah, mas Jesus era Jesus. Nós somos o presidente dessa obra linda que se iniciou no Brasil em 1910. Ah, é? Que coisa, hein? E o espírito da humildade? Onde está a humildade nessa história? Olha que humildade. Nós, a irmandade que tem que andar de cabeça baixa e ser submissa a nós. viverem em estado de retidão ao ministério. Submissão total. Nós não. Nós temos que andar de cabeça erguida, atendendo de jatinho e viajando com criminosos. Com criminosos procurados pela polícia. Ah, Rafa, cuidado. Você está revelando muita coisa no seu vídeo. Não é para você falar de rede social. Ah, é? É mesmo? Eu contribuí mais de 30 anos. Com dinheiro nessa igreja. Achando que isso aí... Eu caí na conversa de vocês, né? Que isso aí era a obra de Deus. Que era a única igreja que está... De acordo com a sua doutrina. Ah, hoje eu descubro que isso aí é uma empresa da fé. Que se gritar, pega ladrão. Se alguém for lá na frente da CCB do Vés e gritar assim, pega ladrão, acho que sai... De cada 10, 9, sai correndo. Nem todos declaram. Tem coisas que eu não posso falar, porque... Não fui processado ainda, mas quando eu for, aí não é uma ameaça. Não estou provocando vocês. Cuidado, irmão Rafael. Eles têm mil advogados trabalhando para eles. Mil advogados especialistas. Fora irmãos que são juízes e promotores. E daí? E daí? Estou cometendo algum crime aqui? Fui eu que desviei 12 milhões de reais destinados a ajudar a África? É eu que sou ladrão nessa história? É? É eu? 12 milhões. Olha, irmã Dali. Vamos fazer uma arrecadação especial para ajudar a África. O pedido foi esse. A cada 3 minutos uma pessoa morre de fome ou de sede na África. Quem puder contribuir, e Deus tocar no coração, ajude. Cada igreja espalhada pelo Brasil contribuiu com um valor de até 8 mil reais. Onde foi parar? Aí, somando tudo, deu 12 milhões. Isso aí já faz um ano e meio. Até o presente momento não chegou um centavo para ajudar a África. Onde foi parar esse dinheiro? Ah, certeza que foi comprado, que esse dinheiro foi usado para comprar apartamento para anciões. Carro importado e brindado para anciões. Mas, certeza que isso aí foi usado para beneficiar somente o corpo ministerial dessa igreja. Meus queridos, conclusão. Grande parte da liderança da CCB, mais de 90%, é mais sujo do que esses pastores, mercenários, que ficam vendendo objetos ungidos. A liderança da CCB é podre. A liderança da CCB, vocês são podre. Sabe o que é? Podre. Não vale nada. Não é discurso de ódio. Vocês não valem nada. E outra. Meu dinheiro vocês não pegam. Se depender de mim, ancião vai ter que trabalhar. O presidente da CCB, esse folgado aí que fica pedindo dinheiro. Todos os curtos ficam com 7 em 1. E ajuda essa obra. Temos famílias necessitadas. Vocês não ajudam ninguém, seus mentirosos. A não ser pobre, vocês não ajudam. Vocês ajudam o seu corpo ministerial. Só a alta cúpula é beneficiada. Como que é? Mesada para anciões. Mesada. Todo mês, aqueles anciões que moram na CCB do Brás, recebem mil reais para um lanchinho. Toma um salário mínimo, né? Mil, mil, duzentos e trinta reais. Estou meio desactualizado. Mas é um salário mínimo. As irmãs da obra da pedágio dão um salário mínimo para eles. Ah, toma aí para vocês gastando o que vocês quiserem. É? A Irmandade sabe disso? A Irmandade não sabe? Então, a Irmandade, se eu souber também, não dá a bimba. O importante é estar nessa... É fazer parte dessa obra, né? Essa obra, olha a vontade de mandar, vou ficar quieto. Um abraço, até mais. Shalom.